Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, essa aqui é uma cinquentinha É igual a minha Só que essa aqui é da 2022, modelo 23 Ela tem um painel antigo ainda Só que a frente dela é da nova Ela foi comprada na mesma época que a minha Só que já com modelo 2023 Quando eu fui comprar ainda não tinha Lá pra comprar da modelo 23 Eu tô aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é a roda da bis nela É uma diferença que Resolve o problema dela ficar sendo projetada pra frente Dela ficar empurrando a gente pra frente Ele coloca a roda da bis na cinquentinha Ela é igualzinha a minha Foi comprada na mesma época Só que essa é a roda dela É modelo da bis Foi colocado, foi trocado só a roda de trás Porque a roda da frente e a de trás são iguais É... com a da bis E essa é a roda da bis na cinquentinha Então, pra vocês quiserem ver Quiser colocar Esse é o jeito que fica Ela fica mais baixa a traseira Tá? E... Se vocês acharem que fica legal Beleza Eu não acho Eu acho que a roda da... Normal da roda 17 Que essa aqui é 14 Eu acho que a roda 17 É melhor do que A roda 14 atrás Ela fica mais baixa a traseira E... Eu não acho que fica viável não Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?